Nós estamos aqui em Buenos Aires, na segunda festa italiana, né? Na verdade, estou gravando esse vídeo hoje só para parabenizar, parabenizar o Leandro, parabenizar todo o pessoal aqui da comunidade, de uma forma global, pela festa que eles organizam. Uma das comunidades mais organizadas que existe no município de Guarapari. Eles precisam muito pouco, que é o apoio do poder público. Dessa vez a Filipe do Estado dando um apoio, mas eu espero que outras comunidades também realizem as festas. Aqui é a comunidade italiana, nós temos outras comunidades que também tem raiz no rural. Mas eu espero que outras comunidades que realizem as festas, em prol das suas comunidades, e que o poder público, da forma geral, venha abraçar essas festas comunitárias. Parabéns toda a comunidade de Buenos Aires, parabéns a população de Guarapari, parabéns a população do Estado de Espírito Santo que vieram participar da segunda festa italiana do município Guarapari. Vejo o coração de vocês.